O que é o Jornal Ovale? O que é o Jornal Ovale? As guardas municipais, as guardas têm um papel importante, as prefeituras. A gente tem que lembrar que nós temos três grandes pilares do crime. Nós temos o criminoso, temos a vítima e temos o ambiente entre o criminoso e a vítima. Se a gente dificulta o ambiente, a gente reduz essa situação ambiental, a gente diminui a criminalidade também. Então, tem-se que encarar o combate ao crime por várias facetas. Bom, e na avaliação do senhor, com base na análise de dados, quais são os fatores responsáveis por um aumento no número de homicídios? Existem vários fatores. Existem, em primeiro lugar, nós temos desagregação familiar, em que as pessoas, as crianças, acabam sendo deixadas aí soltas, sob influência de traficantes. Nós temos o problema do tráfico de drogas, que ele está atrelado à realidade social da miséria, da pobreza, ao desemprego. Nós temos também agora esse problema no Rio de Janeiro, em que as grandes quadrilhas começaram a migrar para as periferias, estão próximas, estão chegando próximas das fronteiras de São Paulo. Nós temos aqui as grandes rodovias, a Presidente Dutra, temos a Atamoios, que fazem essa linha Rio Santos. Então, são vários aspectos que têm que ser analisados aí em conjunto para que a gente consiga fazer um trabalho bem profícuo. A RM Vale possui hoje um déficit de 700 policiais militares. A gente gostaria de saber se existe previsão de reforços para eliminar esses clarões no efetivo. O governo do Estado, pelo que eu estou sabendo, está fazendo um estudo bastante profundo de uma reformulação e de uma melhoria no efetivo. Eu não sei te dizer exatamente o que vai ser feito, porque isso ainda está em estudo. Mas o que eu tenho visto e ouvido falar no comando da Polícia Militar é que o governador João Doria está bastante preocupado com isso e pretende tomar uma atitude com relação à melhoria das polícias. Na sua visão, qual seria o ideal do efetivo aqui? Olha, eu acho assim, existe o possível e existe o ideal. O ideal seria o completamento total do efetivo. Mas a gente sabe que existem questões financeiras, a polícia custa muito caro. Você tem uma folha de pagamento elevada, as viaturas custam caro. Tudo é muito caro, você tem uma estrutura cara. Então, diante do possível, eu acho que a primeira fase deveria ser realmente essa unificação dos órgãos. Para que todos trabalhassem juntos, para começar a dar aquela melhoradona na segurança. E aí o resto, conforme o país vai melhorando economicamente e tal, a gente vai conseguindo equalizar. Mas eu sou assim, muito a favor do estado mínimo. Eu acho que o estado tem que ser menor. Não podemos pensar num estado gigantesco que consuma os recursos da sociedade e onere investimentos, onere o empresariado. Eu acho que as coisas têm que caminhar de uma forma bastante lógica e bastante palpável para que se tenha bons resultados. E durante a campanha, o governador João Doria prometeu a criação de um novo BAEP aqui para a região, especificamente para a cidade de Itaubaté. O senhor sabe dizer se tem alguma estimativa para quando essa medida deve ser concretizada de fato? Tem alguma informação desse assunto? Isso faz parte do estudo que o governo está fazendo. Então, eu acho que o governador deve anunciar em breve alguma coisa mais concreta. Eu não tenho essa informação porque eu não faço parte desse grupo que está fazendo esse estudo. Entendi. E também durante o ano de 2018, de acordo com dados da própria SSP, municípios do Vale Histórico estiveram entre os recordistas na taxa de homicídios do estado. Haverá uma atenção especial para essa área? O que o senhor está pensando? Com certeza. Eu acho que nós temos aí muitas prioridades e a redução dos homicídios é prioridade de 0,1. Então, nós temos vários projetos. Fora essa questão do homicídio, nós queremos também criar um programa de proteção à mulher. Porque nós temos muito caso de violência contra a mulher e acho que a gente tem que dar um carinho especial para essa população. Nós queremos intensificar o Vizinhança Solidária. O Vizinhança Solidária deu muito certo em São Paulo. Nós estamos com um programa crescendo aqui no Vale. A gente vai estimular isso. As pessoas têm que se integrar, as pessoas têm que se falar mais. Os vizinhos têm que se conhecer, têm que ter aquela sensação de pertencimento. Isso é importantíssimo. Isso também ajuda a redução do homicídio. Vamos intensificar o policiamento comunitário. O policiamento comunitário tem uma característica muito especial, que é o policial fixado naquela região e é o policial amigo da população. Todo mundo conhece o policial, o policial conhece todo mundo, ele conhece as rotinas e tal. E você tem uma atividade preventiva muito grande. Então, um exemplo básico para você. O policial vê um garoto andando em má companhia. Ele pega o menino, leva para o pai e fala, olha, o seu filho está fazendo isso, isso, isso. Está andando com fulano, ciclano, tal, tal, tal. Coisa que o policiamento normal, por ter outras atribuições, acaba não tendo como fazer. Mas o policial comunitário faz isso. Então, ele ajuda a reduzir problemas na raiz. E isso é fundamental. Isso funciona muito nas comunidades carentes. A gente tem um remédio para cada doença, a gente tenta ter. Então, você tem problema nas escolas, ronda escolar, tráfico de drogas, combate ao crime, aí é o BAEP, é a rota, é a força tática. Agora, comunidade com problemas sociais é o policiamento comunitário. E também temos agora a questão de solução de conflitos. Então, nós temos os núcleos de mediação comunitária, que vão ser espalhados pelo Estado de São Paulo. O que é isso? Nós mapeamos que existem muitas chamadas redundantes. Então, a mesma família tem uma briga de vizinhos. São os mesmos vizinhos que brigam sempre. Um está com o som alto, o outro está com o cachorro latindo e chama muito a polícia. Então, você tem dez chamados em uma semana para aquela casa. Então, você chama as pessoas para conversar, faz um termo de ajustamento de conduta entre eles, faz um termo entre as pessoas. Você cuida do seu cachorrinho para ele não ficar latindo, você não deixa o som alto e evita um futuro conflito de agressão, de morte. O juiz homologa aquele termo, estipula a multa para quem descumprir o termo. Então, com isso, nós estamos tendo uma redução enorme de conflitos. Então, são vários caminhos que são adotados. A gente vai estudando estratégias, testando e melhorando o serviço. Esse programa que o senhor havia mencionado, que deve dar mais atenção à violência contra a mulher, como que funcionaria? Então, a nossa ideia é o que é? Treinar policiais femininas com psicólogas para que, no caso de um estupro, uma violência contra a mulher, essas policiais possam fazer uma visita a essa pessoa. Então, nós vamos ligar para a pessoa, a senhora quer receber uma visita de uma policial, para a senhora conversar? A policial vai até o local, conversa de mulher para mulher, porque, às vezes, você fazer só o boletim de ocorrência e registrar o fato, você registrou a ocorrência, mas você não deu o apoio psicológico que aquela pessoa precisa, nem a segurança que ela precisa, às vezes. O agressor continua indo lá. A mulher que foi estuprada, às vezes, ela tem medo de sair de casa. Então, assim, não chega a ser uma medida protetiva, mas chega a ser um carinho da polícia militar para com a pessoa. A gente vai lá, conversa, a soldado da polícia vai lá, chora junto, ajuda a coletar os dados, a pessoa vai estar mais calma, coleta mais os dados. A gente coloca isso no nosso cartão de prioridade de policiamento, para buscar esse agressor no seio da sociedade, tentar deter essa pessoa. Faz um trabalho com a polícia civil, integrando os órgãos. A nossa viatura vai passar na casa da pessoa, ó, senhora, estamos aqui, é a polícia militar, para a senhora se sentir mais segura. Vamos conversar com a guarda municipal, para a guarda também passar na casa da pessoa. Então, é um carinho que nós temos que dar para a pessoa. Todo esse trabalho, pelo que o senhor está trabalhando, então, seria para manter a polícia militar mais próxima da sociedade? Lógico, eu acho que a polícia, ela é a sociedade. O policial, ele não vem de um outro planeta, ele vem da sociedade. E o nosso policial vem das camadas mais baixas da sociedade. Então, o nosso soldado, o nosso oficial, é uma pessoa que fez uma faculdade, ou não fez uma faculdade, prestou um concurso para a polícia, mas é uma pessoa, assim, classe média baixa. E o Vale está localizado entre São Paulo e Rio, né, sendo um corredor para o escoamento de drogas e armas. A gente gostaria de saber se há um trabalho integrado para monitorar e combater isso, e se haverá reforço na divisa entre os estados. Então, na verdade, assim, eu assumi o comando ontem, né, eu assumi o comando ontem, fiz uma reunião com a minha tropa de manhã. A tarde, a primeira pessoa que eu fui visitar foi o nosso The Inter, o doutor Célio. Por quê? Para a gente começar a integrar as ações. Eu acho que nós temos que juntar a Polícia Rodoviária Federal, por questão da Dutra, da Rodoviária Presidente Dutra, Polícia Rodoviária Estadual, nós temos que juntar Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, e criar planos de ação para isso, né, porque, assim, você prende muito o pequeno traficante, né, então você pega o camarada com uma porçãozinha pequenininha de drogas, mas ele rapidamente é libertado, ele fala que é para consumo e tal, e você não resolve o caso, você tem que começar realmente a atacar aonde a coisa funciona, no grande empresário, no mega empresário, né, conscientizar as pessoas. Nós pretendemos expandir também o PROERD nas escolas, né, nós estamos fazendo um estudo para ver o que nós podemos fazer para que as nossas crianças não tenham o desejo pela droga, né, então essa conscientização é importante. A criançada hoje, ela é muito crítica, ela tem muita informação, né, só que ela tem que ter uma informação boa, de qualidade, e não aquela informação que ela está no meio, assim, a informação barata. Entendi. E, coronel, outro desafio do senhor aqui na região deve ser a integração com a polícia civil, principalmente aqui na região, a gente vê que existem ruídos entre as duas corporações. Recentemente, um policial do BAEP foi preso, e isso foi comemorado por policiais civis de Guaratinguetá, inclusive nas redes sociais, algum tempo atrás, quando policiais civis também foram presos, supostamente ligados ao tráfico, isso foi comemorado por policiais militares. Como que o senhor pretende efetivamente trabalhar a integração entre essas duas corporações? Eu acho que a conversa, e assim, e essa junção de forças é muito importante. Nessa minha reunião com o doutor Célio, a primeira coisa que eu propus para ele foi, vamos fazer um almoço com os coronéis e com os delegados, e nós vamos expandir essas reuniões de trabalho, esses almoços e tal, para quebrar o gênero. Então a gente começa um a trocar cartãozinho com o outro, conta uma piadinha aqui, vai falando de serviço, almoçando, você cria uma irmandade. Então essa integração é muito importante, né? E as pessoas se conhecendo, acaba tudo isso daí. Gente, tá certo, Coronel. Eu gostaria novamente de te agradecer a disponibilidade e desejar boa sorte agora nessa nova empreitada. Obrigado. Tá certo. Bom, a entrevista fica por aqui, mas você consegue acompanhando o trabalho do Coronel nas nossas redes sociais, no portal de Ovalho. Até mais. Um grande abraço.